Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. E aí vocês me fazem essas perguntas lá nos stories do Instagram, quando eu abro aquela caixinha e eu respondo essas perguntas aqui no YouTube, sem falar o seu nome, sem falar seu arroba, ninguém fica sabendo de nada, beleza? E aí o lance é você não ficar com dúvida. Se você não me segue no Instagram, já me segue lá no Instagram para você me mandar a sua pergunta quando eu abrir essa caixinha por lá, beleza? Então vamos lá. Antes disso, de eu falar da primeira pergunta, se você curte conteúdo de moda e cuidado masculino, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça, não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu selecionei aqui que eu recebi foi, tenho vergonha de usar sunga. Às vezes compro num tamanho maior, mais fica um volumão o que eu faço. Galera, existem algumas dicas, algumas coisas que você pode fazer para disfarçar esse volume se isso te incomoda na sunga, que é você usar sungas estampadas, sendo que o fundo da estampa é um fundo escuro e isso ajuda a dar uma disfarçada. E essa também é uma opção, de repente, para o cara que às vezes tem a bunda muito grande e se incomoda, usar a sunga estampada com o fundo escuro e isso ajuda a dar uma ilusão de ótica ali, dar uma confundida. E aí, né, não fica tão aparente o que você não quer que fique. E aí, mas se mesmo assim você experimentar uma sunga desse... Experimentar não, né? Você comprar, porque você não pode experimentar sunga. Mas se ainda assim, você experimentou, você comprou uma sunga dessa, né? Ou você já tem, você ainda assim não se sentiu bem, não tem problema, você pode usar shorts para ir à praia e tá tudo certo. Claro que eu tô falando shorts, não aqueles bermudões lá embaixo do joelho, estilo surfista, a não ser que você seja surfista e esteja indo surfar, tá tudo certo. Caso contrário, é interessante você colocar uma bermuda, que seja acima do joelho ou um short. Melhor dica é o short, vai ficar no caimento muito melhor. Segunda pergunta que eu recebi foi, normal homem ter estria na bunda? Me incomoda. Como que posso tratar? É normal homem ter estria na bunda ou em qualquer parte do corpo? Na verdade, é normal qualquer pessoa ter estria. O que que acontece? O que acontece? A estria, ela acontece quando a gente tem um crescimento repentino. E esse crescimento pode ser tanto por conta da adolescência, na hora que dá aquela esticada, ou também por conta de ter engordado. De repente, sabe? De repente engordou muito rápido, de uma hora para outra. É normal acontecer o aparecimento de estrias. E aí pode ser na bunda, na coxa, no meio das coxas. Tem alguns caras que tem aqui, mulheres também, enfim, aqui no braço. Qualquer parte do corpo, na barriga, acaba sendo normal. Isso não é nada de outro mundo aparecer estria. E as estrias nada mais são do que cicatrizes na pele, que são causadas por conta da ruptura da fibra elástica colágena. E aí, essa ruptura faz essa cicatriz, que é a estria. E existem peles que têm a menor possibilidade, são menos propensas à aparição de estria, que são as peles que têm a maior concentração de colágeno. E a segunda parte da pergunta é, como eu faço para tirar? O tratamento de estria não é um tratamento fácil. É praticamente impossível que elas sumam 100%. O que pode acontecer é que elas fiquem mais claras, diminuam de tamanho, mas raramente elas somem. E isso, é claro que essa, a questão da melhoria vai depender de quando você vai procurar o tratamento. Se você procurar logo no início, as chances dela dar uma disfarçada é muito maior. Quando ela está recente, pequena ou está meio rosada, é uma época que você pode procurar. E aí, você vai ter um resultado melhor. E aí, tem tratamentos, desde cremes que você pode usar, quanto tratamentos estéticos numa clínica que você vai fazer isoladamente, enfim. Tem a carboxterapia, que é um tipo de tratamento que você pode fazer direto na estria. Enfim, são muitos tratamentos para estria. Mas o que é importante você entender é que a probabilidade delas sumirem 100% é muito pequena. Só lembrando que eu não sou nenhum profissional da saúde, então, antes de responder essas perguntas que são mais ligadas diretamente à saúde, eu troco ideia com alguns profissionais, que é um estudante de medicina que está no último ano, uma dermatologista e tem também uma fisioterapeuta. Então, sempre que dêem essas perguntas mais específicas, eu troco essa ideia com eles. E aí, eu trago aqui a resposta para vocês. Inclusive, essa próxima pergunta foi uma que eu tive que trocar ideia com eles, que foi... Na verdade, são duas perguntas. A primeira é, é normal ter as bolas uma maior que a outra? As bolas crescem ou não? Sim, é normal ter essa diferença, mas claro que nada muito grande, tipo uma muito grande, uma muito pequena. Não, tem um certo limite para essa diferença de tamanho. E aí, para saber se está tudo o tamanho, a desproporcionalidade que, de repente, pode estar acontecendo com você, para você saber se ela é normal ou não, é interessante, primeiro, você ver se tem outros sintomas, se dói, não dói, se incha, desincha. E, claro, que procurar um urologista, porque ele vai te examinar e vai te dizer se, no seu caso, está dentro da normalidade ou não. E sobre se elas crescem? Sim, elas crescem durante o período da puberdade. Na verdade, esse é o primeiro sinal de que o garoto está entrando na puberdade. É quando os testículos começam a aumentar de tamanho. E aí, eles crescem até o final da puberdade e aí eles atingem o tamanho que vai ter até o final da vida. E aí, é isso. Não é que o testículo cresce a vida inteira. Não. Ele cresce no período da puberdade, ele atinge o tamanho máximo e aí é o tamanho que vai ter para o resto da vida, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, está tudo certo, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. Não esquece de me seguir lá no Instagram para você me mandar a sua pergunta quando eu abrir essa caixinha por lá, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!